Mas de bônus eu vou mostrar algumas pastas interessantes que você tem no seu celular. Então vamos lá. A primeira pasta que eu quero mostrar, né, aqui ó, você vai apertar em memória interna. A primeira pasta que eu quero mostrar é a pasta onde ficam as fotos que você tira usando o aplicativo da câmera. Onde que ficam as fotos quando você usa o aplicativo da câmera? Fica nessa pasta aqui, ó, D5. Você aperta aqui em cima e depois você aperta em câmera. Essas fotos aqui, ó, são fotos que você tira usando o aplicativo da câmera. Ah, Bruno, como que eu acesso os arquivos do WhatsApp? Vamos supor, eu enviei um vídeo ou eu recebi um vídeo, eu enviei uma imagem ou recebi uma imagem, ou eu enviei um áudio ou recebi um áudio lá no WhatsApp. Como que eu faço para poder visualizar estes arquivos do WhatsApp? Aí fica em outra pasta. Vou mostrar aqui qual que é. Então você vai voltar para a memória interna e fica nesse caminho, ó, atenção. Android, depois você aperta em mídia, depois você aperta em com.whatsapp, essa pasta aqui, depois você aperta aqui em WhatsApp, depois você aperta em mídia. Nesse momento vai estar mostrando as pastas relacionadas ao aplicativo WhatsApp que tem mídia. Quando a gente fala mídia, a gente está falando de áudio, vídeo, foto e outros tipos de mídia, tá? Agora olha só que interessante, WhatsApp áudio, né? WhatsApp images, WhatsApp vídeo. Então se eu recebi ou enviei um vídeo, fica na pasta WhatsApp vídeo. Se eu enviei ou recebi uma imagem, fica na pasta WhatsApp imagem. Se eu enviei um áudio no WhatsApp, fica em voice notes, se eu recebi um áudio também, tá? Voice notes. E essa pasta aqui, ó, voice notes, tem essa peculiaridade, tá? Eu vou entrar aqui dentro dela para mostrar. A pasta voice notes, ela funciona de uma forma diferente, ó. Vão ter várias pastas com números diferentes. O que significam esses números aqui diferentes? Vou explicar. Então fica desse jeito aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A pasta voice notes, aqui ó. Voice notes do WhatsApp, ela é... A nomenclatura dela é a seguinte. Você tem primeiro o ano, depois você tem a semana. Então o ano tem 52 semanas. Então, ficaria desse jeito, ó. 20, 21, que é o ano, mais a semana. Então a semana atual, eu consigo até ver aqui pelo WhatsApp, né? Que hoje, dia 18, estamos na 47ª semana. Então 47. Tá vendo? Então, a nomenclatura da pasta, ó. Primeiro ano, depois a semana. Ah, Bruno, eu quero ver o áudio que eu recebi na segunda semana de 2021. Eu consigo? Consegue. É só fazer esse caminho aqui, ó. Você está dentro da pasta WhatsApp voice notes. Aí você primeiro olha o ano, 2020, ano de 2020. Você vai até 2021. Então vamos lá, 2021. Aqui, ó. 2021, 2021. E aqui eu tenho 01, que é a primeira semana de 2021. 02, que é a segunda semana de 2021. E por aí vai. Se eu apertar aqui, ó, na 20, 21, 02, eu tenho acesso aos áudios que foram mandados nesse dia, né? Durante essa semana de 2021. A semana 2 de 2021. E aí, ó.